Juliano Silva dos Santos, de 29 anos, foi preso em Aquidauana. Já Gabriel Mendes de Souza, de 18, e Anderson Anselmo Vieira, de 24 anos, foram detidos em Campo Grande. Conforme a investigação policial, eles cometeram pelo menos quatro assaltos na capital. O outro integrante da quadrilha, identificado como João Neto Bezerra de Lima, de 31 anos, apelidado de João Bobinho, está foragido. A polícia ainda destacou a forma de agir dos criminosos, considerada extremamente violenta. A forma deles agirem é muito violenta, eles rendiam as vítimas com arma, ameaçavam. Teve um roubo na conveniência também, que até dispararam tiro na parede. Os policiais conseguiram recuperar os objetos levados de um comércio e três residências. Entre eles estão celulares, eletroeletrônicos e utensílios domésticos. Também foram apreendidas as armas utilizadas nos crimes e dois revólveres roubados das vítimas. Uma outra característica dos criminosos é que eles levavam de tudo, até animais de estimação. Outra característica deles, além de ser violento, de ameaçar, eles levam tudo. Objeto de valor, que não tem valor, eles fazem limpa na casa. O que eles dão para pegar, eles pegam. Obrigado.